Graça e paz, pastor Olavo Amaral, mais uma vez estou aqui para te trazer um conteúdo da parte de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Uma palavra do coração de Deus ao teu coração. E eu tenho certeza que essa palavra vai estar falando de uma forma diferenciada ao seu coração. E eu tenho certeza que a mão de Deus vai estar te alcançando aonde você estiver, pela tarde, manhã, à noite, enfim, aonde você estiver escutando agora, ouvindo, assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que o Papai do Céu vai estar te orientando no que você precisa. Desde já eu venho pedindo para que se você não é inscrito no meu canal, que você se inscreva, ative o sininho, até mesmo deixe o seu comentário que vai estar fortalecendo o canal. Isso vai ajudar muito o meu canal a crescer e também o nome do Senhor ser glorificado. Desde já eu agradeço as pessoas que já são inscritas aqui no meu canal e aquelas que vão até mesmo se inscrever. Mas a palavra de Deus hoje eu venho aqui te trazer, não é extensa. Lá em 2 Samuel capítulo 21, vem falando de uma mulher por nome Rispa. E essa mulher nos chama a atenção pela sua dedicação, pela sua fé e até mesmo perseverança. Nunca desistir. Deus nunca desistiu de você. Às vezes você está aqui, se deparou com esse vídeo e você precisa ouvir isso. Você conhece toda a história de Rispa? Eu quero que você entenda que Rispa, ela foi sim uma concubina do rei Saúl e depois ela teve dois filhos e com isso Saúl veio tendo outros filhos. A gente sabe que Saúl morre, Jonatas morre, que é o seu filho. Jonatas era um rapaz bondoso. Só que pelos pecados de Saúl, veio muitas coisas acarretando sobre a vida dele, sobre a casa dele, sobre a descendência dele. E aí a gente sabe que Davi assume a liderança. E quando Davi assume a liderança, logo depois de três anos que Davi vem tomando conta do reinado, Davi se depara com algo que Deus aperta. Deus manda uma seca, Deus manda até mesmo fome, uma peste. E o povo passa fome, o povo não tem o que comer. E ali Davi vai lá e consulta a Deus. Conforme Davi vai lá e consulta a Deus, Deus fala, eu estou castigando o povo por causa da aliança quebrada de Saúl. Por quê? Porque Saúl era para ele tomar conta de um povo. Saúl não era para ele judiar de um povo. Saúl não era para ele ter relado a mão em um povo. Saúl não era para ele ter relado a mão nos gibionitas. E ele foi lá, quebrou a aliança. Porque o Senhor fez uma aliança. E o Senhor deixou bem claro para Saúl. Não toque, não faça mal com os gibionitas. E do demais, siga aquilo que eu tenho para poder falar, orientar na sua vida. E nós sabemos que pela ganância, pela desobediência, Saúl sai da linha e até mesmo não obedece os preceitos de Deus e dá o que dá sobre a vida dele. E ali Davi simplesmente procura os gibionitas e ali ele procura ver o que seria melhor fazer para que aquela maldição não viesse mais estar sobre Israel. Os gibionitas, deixa bem claro, falam que não querem nem prata, nem ouro e até mesmo não querem nada, não querem sangue de nenhum do povo de Israel. Mas eles queriam até mesmo que viesse tudo ter a normalidade. Que viesse acontecer a normalidade novamente para eles. E simplesmente eles propuseram algo. E como de costume, eles falaram, vamos aplicar a lei de Italião. A lei de Italião é olho por olho, dente por dente. O que fizeram, vão pagar pelo mesmo preço, pela mesma causa, pela mesma condenação. E até mesmo como Saúl, ele não era mais vivo para poder assumir com as consequências, simplesmente eles pediram sete descendentes de Saúl. Eles pedem sete descendentes. Sete descendentes homens de Saúl. E ali tinha certeza que Deus ia repreender aquela praga, aquela maldição. Davi, ele concorda e no meio desses sete descendentes, desses sete homens, é onde eu quero que você entenda, estavam os dois filhos de Rispa. E esses dois filhos de Rispa entram no meio dessa filha, dessa fila, para poder ser enforcado, para poder ser executado. E ali simplesmente, aquela mãe, onde eu quero chegar agora, aquela mãe, quando ela vê os seus filhos sendo executados, mortos, ela não deixa os filhos expostos, não. Ela pega os dois cadáveres, procura até mesmo uma caverna, procura uma gruta, procura até mesmo um lugar, e coloca os dois corpos em um lugar. Ela pega um pano de saco, ou dependendo da tradução, um pano grosseiro. E ali ela fica abanando eles, de seis a sete meses, diz a palavra. Do tempo da cega até o tempo da chuva. Do tempo da colheita, até o tempo que Deus manda chuva. E isso vai aproximadamente, entre seis a sete meses, aproximadamente. A Bíblia não dá essa referência completa. E ali nós sabemos que, no tempo judaico ali, a chuva começa lá para o povo de Israel, até mesmo entre abril e maio. Mas aonde eu quero chegar? Você que se deparou com esse vídeo, você que está vivo, você ainda que está de pé, você ainda que tem como lutar por uma causa. Aquela mulher, ela olha os dois filhos dela mortos, e ainda uma mãe lutando por dois corpos, por duas pessoas mortas. Por quê? Ela não deixava nenhuma ave de rapina chegar até os dois corpos. Ela não deixava, até mesmo de dia, as aves de rapina comer os corpos, e não deixava até mesmo à noite, as bestas feras de dia ou de noite, comer os corpos também. Muito menos os abutres ou urubus. Não. Ela simplesmente ficou durante seis a sete meses ali com aqueles corpos. Porque no livro de Deuteronômio, deixa bem claro que é desonra, quando a pessoa vem a morrer, ser executada, naquele tempo, ser comida de bicho. Ou então, algum animal, besta fera, viesse comer o corpo de alguém. Aquilo trazia uma maldição, uma praga, até mesmo para a vida da família. Uma desonra. E ali ela simplesmente cuida dos filhos mesmo mortos. Sabendo que aquilo não ia gerar nada para ela. Que aquilo não ia até mesmo trazer a vida dos filhos dela. O que eu vejo nisso? Determinação, cuidado e perseverança. Alguém está aqui e eu preciso falar isso para você. Você ainda está vivo? Você ainda está de pé? E você ainda tem condições de fazer algo ainda vivo? Então, não desista, porque o Senhor não desistiu de você. Por mais que venha as provas, perseguição e luta, seja como rispa. Pegue até mesmo esse exemplo dela. Pegue esse exemplo para a sua vida. Rispa, ela olha para a situação mesmo com dor. Mas ela cuida dos dois corpos mortos. E depois, lá na frente, nós vamos ver uma bondade de Davi. Você vai falar, mas Davi entregou os filhos dela. Mas aquilo era uma lei de Italião. Ali era a forma que era cobrada antigamente perante Deus. Porque Saúl, ele quebra uma lei, quebra uma aliança que o Senhor tinha feito com o seu povo. E nós sabemos que o Senhor, ele é justo. E o Senhor falou para que não viesse quebrar a aliança. E o Senhor veio trazendo uma maldição para a terra. E ali teve que pagar o preço. E os descendentes de Saúl tiveram que pagar o preço. Simplesmente, Davi, ele obedeceu. Submissão. É em cima de tudo. Para prosperar e ser abençoado. Quando você tem submissão na sua vida, as coisas vão bem. Por mais que alguém olhe e fale, está indo para o caminho errado. Mas você sabe qual é a voz de Deus sobre a sua vida. Seja igual rispa. Vá até o fim. Porque Deus não abandonou de você. E eu estou aqui para poder te dizer, ele não abandonou de você. Ele não vai abandonar da sua casa. Ele não vai abandonar a sua família. Ele não vai abandonar os planos que ele já tem para a sua vida. Creia, ainda você está vivo e você está de pé. Então tenha toda a percepção e fé. Que o Senhor não abandonou e não vai te abandonar. E fique firme na caminhada. Porque o Senhor vai te dar força. Que Deus te abençoe. Que o Espírito de Deus fale mais forte no teu coração. Se você gostou dessa mensagem, você compartilhe. Você até mesmo, deixe o seu like. Deixe o teu joia. Deixe o seu comentário, que é muito importante para o nosso canal. Vai ajudar o YouTube a mandar esses vídeos para frente. E o nome do Senhor ser glorificado. Me siga no Instagram, Olavo Amaral. E até mesmo, se você quiser plantar uma semente no nosso ministério. Vai aqui para o estúdio que nós estamos montando aqui. Nós vamos deixar a chave Pix aqui na descrição. E até mesmo no vídeo, que é 16993020338. Tá bom? E que você compartilhe esse vídeo. Que você deixe aqui no teu comentário, aqui embaixo. A partir de hoje, o Senhor vai me dar mais força naquilo que eu preciso. Creia nisso. Seja perseverante. Seja igual rispa. E você vai ver só o que Deus vai fazer. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz. Do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Até lá. Fiquem com Deus.